Ali à esquerda, a Torre da TV Bandeirantes, e uma visão da Avenida Paulista. Logo aqui embaixo, a Rua Minas Gerais, bem aqui na esquerda, a Avenida Angélica e a Avenida da Consolação. Continuando pela Avenida Paulista, cruzamento com a Rua Bela Sintra, Rua Doque Lobo, cruzamento da Rua Augusta, logo na frente, do lado direito, Rua Padre João Manuel, do lado esquerdo, Rua Freicaneta, e aí a Avenida Ministro Rocha Azevedo. Na sequência, Rua Peixoto Gomide. O prédio vermelho à esquerda é o Museu de Arte de São Paulo. À direita, o Parque Siqueira Campos, mais conhecido como Trianon. Cruzamento da Avenida Casa Branca. Cruzamento com a Rua Pamplona. Avenida Paulista tem 2,5 km de extensão. Já estamos no cruzamento com a Alameda Campinas. Lado esquerdo, a Bela Vista. Do lado direito, o Jardim Paulista. Cruzamento com a Alameda Joaquim Eugênio de Lima. E logo à frente, já o cruzamento com a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Estamos aqui a 2,5 km do Marco Zero de São Paulo. Esse é o cruzamento da Rua Maria Figueiredo, aqui pelo lado direito, e Carlos Sampaio, pelo lado esquerdo. A Rua Teixeira da Silva. Já estamos nos aproximando do começo da Avenida Paulista, onde fica Praça Oswaldo Cruz. E na sequência da Avenida Paulista, Avenida Bernardino de Campos. Agora, vamos lá. Obrigado.